Tamo na ativa, bandido ligeirão assim prossegue Só bandido especialista num artigo 5-7 Atuando nas BR, deixando os playboy nervoso Tomando a pista de assalto, mano Cicinho e o gordo Na cautela, sem dar falha, na contenção redobrada Sempre ligeirão nos verme que embaça na jogada Tamo de tocar na cara, disposição tem de sobra Na caçada e várias cargas dos Peugeot e dos Corolla Nego encosta na linha pra passar duas missão Tem dois carros luxuosos e o burguês é vacilão Nós ataca sem preguiça, passa nada, é sem demora As 40 tá na reta, reagiu, nós mete poiva Tem uns pilotos de fuga que não deixa nós nem a mão Meta e marcha, é tudo nosso, se garante nas missão Nós só rouba de quem tem os 5-7 graduado E a van da Souza Cruz, nós já tomo de assalto Os policia tenta a brota, mas só toma de rajada Troca de tiro e fuga, na pista não come nada Várias fitas de bandido, nós enquadra nas divisas Alta e sulanca tomada e os busão de turista Passa o catatau pro mano, carequinha lá em glória Fala que é nós que tá, sempre em busca da vitória O sistema tenta oprimir, dando tiro na cabeça E nós na vida bandida, pra botar café na mesa Respeite a nosso Nordeste, fita de bandida é cheque Nós tá na busca dos testes, no artigo 5-7 Fita de bandida é cheque Nós tá na busca dos testes, no artigo 5-7 Respeite a nosso Nordeste É só bandido, robinho do Nordeste Nós tá nos corre, atuando nas BR Só criminoso tenta a sorte e faz um teste Chicote estrala no artigo 5-7 É só os cria preparado Pouca ideia nas palavras, atividade no asfalto Em garanhos é tudo nosso Tem que chegar no sapato e mostrar quem tem negócio Que pra tu poder sair, tu tem que saber entrar Disposição nas ação, andar na linha sem moscar Nossa cara é assaltar com as peças destravadas Notebook digital, nós jogar no porta-mala Nós curtir fazer fumaça e quer ter as numeradas Pra sustentar a família e curtir pelas quebradas Clóvis soma na rapa, respeito e lealdade E pra cola aqui na banca, só pra quem é de verdade Melhoria pros parceiros que se encontram atrás das grades Que se foi na caminhada, que aqui deixou saudade Paz, justiça, liberdade Pra todos os criminosos, pra quem curte meter fita E viver o bagulho todo Quantas fitas nós catou, quantos tiros nós trocou Quantos livramentos dados pelas obras do Senhor Altas cargas nós catou Pela ir nas madrugadas e depois comemorar Conchuvada enumerada, essa é a caminhada Aciona os clipe-cleque, complicada e perigosa No artigo 5.7 É só bandido, robinho do Nordeste Nós já nos corre atuando nas BR Só criminoso tenta a sorte e faz um teste Chicote estrala no artigo 5.7 Um salve aí pra todos que fecha Nas BR aí, tá ligado? Mano Cecinho, Gordo, Nego, Globens e Carequinha Tudo nosso, Pernambuco, Caracajú A divisa de Maceió Tá ligado, né? Caranhões fechadão E aí E aí Tchau 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 Tchau